Tem um buraco nesta cadeira! É claro que tem um buraco! A intenção é esta! Ah, agora faz! Não quero só... Ah, anda! O senhor Vaso é amigo! Não! A melhor maneira de se tratar um amigo novo vai sentando nele e dando um grande presente! Não! Isso é nojento! Pode ser! Mas você vai fazer de qualquer jeito! Porque está na hora de você crescer! Eu quero crescer! Mas precisa! Não! Então vamos ver o que está escrito!